A profissional financeira estruturada não vai cair, Deus dá aparência, porque na verdade, estrutura só serve para mostrar que estamos de pé, mas aparência é para mostrar que nós somos alguma coisa, então a aparência, ela reflete a glória de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, olha para quem está do teu lado e diz assim, você precisa enxergar Deus nas pessoas, você precisa enxergar Deus nas estruturas, e a terceira coisa que Deus vai nos dar é conteúdo, não adianta ter uma estrutura, estou abençoado, não adianta ter uma aparência, reflete a glória de Deus, mas eu estar vazio, eu até pareço com Deus, eu até tenho, sabe, uma estrutura, uma casa, mas por dentro eu estou vazio, eu queria ter preenchido, eu queria olhar para dentro de mim e falar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, uma pessoa quando ela é preenchida, ela tem desejo de fazer as coisas, diga para quem está do seu lado, preenchimento? Traz ânimo, tudo que é preenchido traz ânimo, sim ou não? Traz ânimo, você fala, nossa minha vida está preenchida, eu estou animado por isso.